Vamos ver o que rolou ali, mano O que será que ele quis fazer? O que será que ele quis fazer? Ele se perdeu nessa curvinha? Eu vi ele puxando o freio de mão É, eu também vi Quando o par... O que é isso, velho? Tudo filmado ainda Deixa eu dar um apoio ali Eu vi ele puxando o freio de mão, cara Eu também vi Tem que ver no vídeo como é que ficou lá depois Nossa, eu aqui Na real ele freou antes dele querer se engravar Sim, aí ele pegou Tipo, ele quis fazer drift assim Que eu vi que ele foi de lado assim Aqui Aqui Aqui